Eu tava novinha na fé, eu fui no congresso e eu tava gravando um CD pop E quando eu tava nesse congresso, eu lembro que um profeta pegou o microfone E disse que Deus estava pedindo e enviando os cantores do norte para gravar o ritmo Calypso E eu lembro que quando Deus falou comigo, essa palavra entrou no meu coração e eu disse não Eu não posso gravar, porque como a Ana falou, antigamente eu cantava pro capeta mesmo Tinha sido levantada no norte e naquela região ali do nordeste também Pra influenciar uma geração na sensualidade, na música, no ritmo Calypso, então não existia E eu lembro que Deus falou no meu coração, eu quero que você grave E eu falei, Senhor, mas ninguém gravou, ninguém toca esse tipo de música, eu não vou gravar E Deus falou assim, se você não gravar, eu levanto outro, mas a minha obra vai ser feita E eu lembro que naquele dia eu sentei com meu irmão E nós, eu falei pra ele sobre o que Deus tinha falado no meu coração E ele falou, Deus só tá me dando Calypso E eu tô transformando em rock E eu lembro que nós resolvemos gravar o ritmo E eu recebo tantos e-mails E tantas pessoas, às vezes seguram na minha mão Às vezes estão ministrando em alguns lugares E elas falam, olha, através da sua música Desse ritmo que eu gosto Deus tem falado comigo e eu entreguei minha vida pra Jesus Quantos podem aplaudir, porque são vidas? E eu falei, Senhor, vão me apedrejar E Deus falou assim, grava o carimbó também E eu disse, o carimbó é o ritmo típico do Pará E Deus falou, grava também Aí eu disse, Senhor, eis-me aqui E nós gravamos o ritmo chamado carimbó E o ritmo carimbó é do Senhor Jesus Quantos podem dizer amém? Diga a alegria Está no reino de Deus Diga essa alegria Que eu vou celebrar hoje Vamos celebrar Diga a alegria Diga a alegria Diga a alegria Obrigado.